Música Oi pessoal do Portal Salão Brasil, eu sou a Valéria Della Lastra, a gente está aqui na Hair Brasil em São Paulo, no stand da Della Cor, uma marca de esmaltes novas que está sendo lançada aqui em São Paulo, nesse evento. E é um esmalte super legal, com vidro importado, pincel flat, vidrinho de 11ml, que todo mundo vai adorar. Está com um brilho incrível e está durando bastante na unha das clientes. Eu espero encontrar com vocês em uma outra oportunidade e quem quiser ter mais informação sobre o esmalte, entra no Facebook Della Cor, vocês acham a nossa página, curtem e mandam uma mensagem para a gente, que a gente informa os pontos de venda, a gente informa como que é o produto, vocês vão gostar bastante das imagens. Obrigada! Música Música